Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, gente, aqui estou com uma saveira aqui de ano 2011, completa, tá, gente? 2011, completa. A pedida é R$ 35.000. Então, gente, 2011, completa, tá, gente? Você fala com o Val aí para negociar, tá? DDD 81 é o 992-982080. Fala com o Val. R$ 35.000 é a pedida. Está muito bonita aí, ó, com um prato aí uniforme, como vocês podem ver aí. Um prato aí uniforme, com pinho de reboque aí, ó. Está com pinho de reboque. Motor 1.6, tá, gente? 1.6 é o motor. Uma pintura uniforme. Vou mostrar aqui, ó, o teto externo, ok? Então, agora vamos mostrar aqui, gente, o interno aqui da cabine, essa saveira. Aqui, gente, controle de vidro elétrico. Banca, ela é cabine estendida, né? Aqui, gente, mais um detalhe aqui, ela é cabine estendida, tá? A chave ali, ó, chave canivete, ok? Aqui, ó. O volante, os pedais, câmbio, está tudo ok? Está tudo ok, tá, gente? Então, como vocês podem ver aqui, ó, cabine estendida, tem esse espaço aqui atrás, né? Um espaço atrás, onde é cabine estendida, que cabe bastante coisa. Aí, ó, um espaço bem amplo atrás dos bancos, né? Então, os interessados, gente, entrem em contato com o amigo Val e negociem aí essa saveira, tá, gente? Está muito bonita. Mais uma vez aí, passando o contato do amigo Val, é o 992-98-2080. Falar com Val. Valeu, vamos seguindo com mais novidade. Gente, estou com um golzinho pau aqui, ó, de ano 2002. A pedida é 15 mil, tá, gente? Golzinho quatro portas, 15 mil é a pedida. Deixa o contato aí, amigão. DDD é 81, hein? É. 819-94-68-24-90. Falar com? Tiago. Falar com o Tiago. Tá, gente? Aqui, ó. 15 mil é a pedida, gente. Esse golzinho, motor mil, de ano 2002. 15 mil é a pedida, tá, gente? Ele ainda vai preparar os bancos, vai mandar forrar os bancos. Vou mostrar aqui o interno, o interno pra vocês, mas o amigo ainda vai forrar os bancos, tá, gente? Esses bancos, ele vai mandar dar uma caprichada. Então é isso aí, os interessados. Liga aí. Entre em contato com o amigo. E negocia esse golzinho de quatro portas. Se lhe interessar, né? Vamos seguindo com mais novidades. Gente, aqui eu estou com um golzinho quadrado, motor AP 1.8, tá, gente? Motor 1.8. É o golzinho duas portas, golzinho quadrado, antigo, para os apaixonados aí. O golzinho tá legal, tá com uma pintura boa, né? Considerável para o ano. Para o ano aí que é de 91, tá, gente? 91 é o ano desse gol. Motor AP 1.8. Álcool. É a álcool, tá, gente? O carro é a álcool. Está com vidros aí escuros. Vamos dar um giro, vamos dar um giro. E vamos mostrar para vocês o interno desse golzinho quadrado, tá, gente? Vamos mostrar agora o interno desse gol. Então, gente, sem enrolação, a pedida aqui é 8.500, tá, gente? 8.500, vou mostrar ali os pedais, ok? O volante, câmbio, 8.500 é a pedida, tá, gente? Vamos já agora passar o contato para vocês, tá, gente? Vou pegar com o proprietário ali o contato. Então, os interessados, entre em contato aí. Qual é o contato aqui, amigão? DDD 81, hein? 819-82-17-6525. Falar com? Valdi. Falar com Valdi, tá, gente? Falar com Valdi. Kumaru. 8.500. Ok? Golzinho, motor 1.8, né, amigo? Eu, bom dia. Então é isso aí, os interessados, entre em contato aí, gente. Valeu. Vamos seguindo com mais novidades. Aqui, gente, estou aqui com a Palio Kennedy, ano 2014, motor 1.6, completa, tá, gente? 35.000 é a pedida. Você fala aí com o amigo Valdir, no contato aí, 999-15-4484. Você fala com o amigo Valdi. Ela está com placa ali, ó. Placa Mercosul, já com placa Mercosul. Ano aí, 2014, tá, gente? 2014, motor 1.6. Aqui, ó. E aí, senhores? Ali você não pode, não, amigo. Opa! Deixa eu dar uma mostrada aí, amigão, por favor. Entendi, né? Aqui, gente, ó. Obrigado, viu? Como vocês estão vendo, gente, ó. A pintura boa, considerável aí, tá, gente? Vamos lá. Vamos dar o giro. Vamos pretar aqui o giro aqui, ó. Vamos mostrar aqui agora o interno. Dessa Palio Kenny, tá, gente? Vamos mostrar aqui o interno, ó. Os pedais, ok? O volante. Os bancos aqui, ó. O pano aqui. Não sei que tipo de pano é, mas é muito bonito. Está com costuras aí internas. Ok, gente? Câmbio. Então, R$ 35.000 é a pedida, tá, gente? Vocês entram em contato aí. Falar aí com o amigo Valdir. Controle aí de vidro. Rapaz, ele querendo completa, tá, gente? Vamos seguindo com mais novidades. Gente, estou aqui com o Voyage aqui. 2011. Ele está com a pôr aberta, tá, gente? Eu abaixei aqui, no caso, para poder mostrar. Motor 1000, 2011, tá, gente? Motor 1.0 aí, ó. Está com o pin de reboque. A pedida, amigão? R$ 28.000. R$ 28.000 é a pedida. Deixa o contato. O contato. É o DDD 8193-51-7117. Falar com? Falar com o Henrique, tá, gente? Aí, ó. Pedida é 20... R$ 28, gente. 2011 completo, tá, gente? A porta está aberta aqui também. 2011 completo, tá? Deixa eu mostrar aqui o interno do veículo. Está aqui, ó, com bancos de couro. Estou sendo bem breve aqui, gente, que tem som ligado aqui perto para não dar direitos autorais. Por isso que eu estou acelerando um pouco, gente. Mas nem o meu costume acelerar. Eu gosto de mostrar um pouco mais de calma, tá, gente? Eu gosto de mostrar com calma, mas aqui tem um som aqui do lado. Então eu tenho que ser mais ágil para não mostrar muita música, para não dar direitos autorais. Então, os interessados, entrem em contato aí, gente. Valeu! Voyage aí. 2011 é o ano. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, gente.